Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo você vai conhecer a primeira história de uma cantora de brega aqui no canal. Hoje nesse vídeo você vai conhecer a história de Eduarda Alves. Uma história muito interessante de que com certeza você vai gostar. Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Islay, roda a vieta e vamos ao vídeo. Maria Eduarda Cipriano da Silva, popularmente conhecida como Eduarda Alves, filha de Dona Selma e de Seu Jonas. Eduarda nasceu no dia 18 de julho de 1995 em Recife, no Pernambuco. Ela ressalta que vem de uma família humilde, porém não passou por dificuldades na sua infância. E aos 9 anos de idade, ela começou a se envolver na música cantando nos corais da igreja. Segundo Eduarda, suas grandes inspirações na música eram Beyoncé, Ariana Grande, Sam Smith e Rihanna. E a sua vida nesse meio artístico veio mudar quando ela tinha 19 anos de idade. Na época, ela via a internet como um grande meio para ela conquistar o seu sonho, de ser uma grande cantora de sucesso. E diante das suas redes sociais, ela começou a postar alguns vídeos cantando. E foi através de um desses vídeos que no ano de 2014, um funcionário da produtora Josarte lhe descobriu e mostrou um vídeo dela cantando para o empresário. E ele resolveu investir em sua carreira. Logo mais, ela passou a ser vocalista da banda A Garotinha. Banda essa que foi sua primeira experiência profissional. E é bom a gente ressaltar que na banda, ela só gravou duas músicas e um videoclipe. Porém, o primeiro projeto não foi bem sucedido. Mas lhe deu muita experiência, tanto pessoal como profissional. Posteriormente, ela passou a ser vocalista da banda Dengosa. Esse projeto também fazia parte da mesma produtora. E foi na banda que Eduarda fez sua primeira aparição em televisão. E também foi na banda que ela começou a fazer os seus primeiros shows. Porém, não demorou muito e ela saiu. Já no mês de julho de 2014, com a saída de uma das cantoras da banda Sedutora, Eduarda foi convidada para substituí-la. Onde na banda, ela gravou quatro DVDs. Sendo os dois primeiros ao vivo no Clube Português em Recife. Os destaques vão para as músicas Saudade Idiota e Chorência. E é bom a gente ressaltar que a música Chorência é composição de Thierry. E a música Necessito, uma versão em português da música Despacito, também foi bastante executada na voz de Eduarda. E lá, ela ficou até o mês de dezembro de 2017. Já em 2018, Eduarda resolveu seguir carreira solo. Onde, segundo ela, era o seu grande sonho. E no mês de março daquele ano, ela lançou seu primeiro CD e DVD intitulado como Bem Brega, Bem Sofrência e Bem Eu. E com seu primeiro CD e DVD gravado e dando início a sua carreira solo, Eduarda precisava de um meio de divulgação para o seu projeto chegar até as pessoas. Durante oito meses, ela viajou em três estados do Nordeste. Alagoas, Pernambuco e Paraíba. Fazendo sua divulgação pessoalmente. E oito meses depois, mais precisamente no mês de agosto de 2018, O seu projeto começou a fazer sucesso. E suas músicas começaram a ser bastante tocadas nos estados que ela tinha feito a divulgação. E naquele momento, sua carreira começava a decolar. E o destaque vai para a música em nosso quarto. O que hoje consta com mais de 16 milhões de visualizações no YouTube. Na época, ela se tornou a primeira cantora de brega romântico a alcançar essa marca de views em um só vídeo na plataforma. Vale nos relembrar que do primeiro DVD em carreira solo, Teve outras músicas que fizeram sucesso. Músicas como Explica-me, Vira Homem, Acorde Aí, Só Você Não Vê e Vai Doer. E em setembro de 2018, Eduarda viajou até São Paulo para gravar os videoclipes das músicas Chega a Dói, Conta Pra Eles e Tu e Eu. Chega a Dói, Ouvir o botão e lembrar de alguém. Chega a Dói, Querer um abraço e saber que não tem. Chega a Dói, É Tu e Eu. É só, É só, Tu e Eu. Diz que é mentira. Os vídeos foram um verdadeiro sucesso garantindo milhões de visualizações no YouTube. E é bom a gente lembrar que a música Chega a Dói também é outra composição de Thierry na voz de Eduarda. E em novembro de 2018, ela gravou seu segundo DVD ao vivo na cidade de Pintimbu, no estado da Paraíba, onde o show contou com um público de mais de 30 mil pessoas. E em fevereiro de 2019, a mesma fez um feat com Ana Catarina da Música Me Entreguei, que hoje consta com mais de 13 milhões de visualizações no YouTube. Vale nos ressaltar que essa música foi postada no canal de Eduarda. E sem sombra de dúvidas, o ano de 2019 foi o ano de realizações para Eduarda. Pela primeira vez, ela se apresentou no programa do Raul Gil no SBT. E no programa é da gente do Netinho de Paula pela Rede TV. E agora em 2020, diante de uma pandemia, Eduarda vem alcançando grandes feitos na sua vida artística. Uma das maiores surpresas na vida da cantora foi ver Marília Mendonça gravar a música Vira Homem, onde foi interpretada por ela no ano de 2018. Eduarda também fez uma live beneficente para ajudar famílias carentes, onde conseguiu bater números surpreendentes. E gravou um videoclipe com o cantor baiano Breno Santos. Outra coisa que eu gostaria de ressaltar aqui com vocês, é que Eduarda fez uma turnê na Bahia divulgando seu trabalho, onde a mesma passou por 40 cidades. E outra notícia, em primeira mão para vocês, que supostamente em alguns meses, Eduarda Alves está vindo com um projeto no Arrocha. Comente aqui embaixo se você já está ansioso para ver Eduarda Alves cantando em nosso gênero. Pois é, rapaziada, vocês acabaram de assistir um pouco da história de Eduarda Alves. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, é só se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like. Se você gostaria de obter um conteúdo extra e gostaria de dar alguma sugestão para vídeo, é só me mandar no meu Instagram, se está aparecendo aqui, arroba Emerson Easley. Muito obrigado e te espero no próximo.